Fala galerinha do canal JefronTV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. O seu like ajuda bastante o crescimento do canal, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos até o fim do ano, conto com a ajuda de vocês. E agora sem enrolação, vamos para o vídeo? Veja a classificação do Campeonato Brasileiro atualizada, 37ª rodada. Antes que o Botafogo derrotou o Santos, 3x0 lá no Nilton Santos, mesmo placar do jogo aqui no Mineirão, 3x0 aqui, 3x0 lá, né? A classificação tem o Palmeiras com 81 pontos, Internacional 70, Fluminense 67, Corinthians 65, Flamengo 62, Atlético Paranaense 55, é o G6. Reais chances do Galo, o Atlético Paranaense pega quem no fim de semana, ou Henrique? Botafogo, e isso provoca a seguinte situação, G6, só estão na briga, Atlético Paranaense, Galo e Botafogo. Só esses três podem chegar ao sexto lugar. Para o Galo ser o sexto, ele precisa ganhar, e precisa que o Atlético Paranaense não ganhe do Botafogo. Essa é a conta para G6 do Galo. Conta de G8, Rogério, basta o empate. Se empatar com o Corinthians, está na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores. E pode ser que nem precise mais pontuar, mas aí depende dos resultados envolvendo, sobretudo, a América Fortaleza. Vamos virar a página para ver a situação do Cuiabá, torcedor do Cuiabá, torcedor do querido Pantanal. Não é hora de ficar preocupado, né? Olha só, o Cuiabá tem três pontos a mais que o Atlético Goianiense, que luta ainda contra o rebaixamento. E o Cuiabá ainda tem um saldo muito bom, né? Então, mesmo que o Cuiabá não pontue mais e o Atlético Goianiense vença, as chances do Cuiabá permanecer ainda são grandes. O Cuiabá ou fecha em 16º campeonato, ou seja, não tem mais chance do Sul-Americana, ou se acontecer uma enorme combinação com saldo de gols, é rebaixado. Detalhe que o Cuiabá recebe o Curitiba. Curitiba só ganhou como visitante do Juventude. Acho que o Cuiabá pontua e se pontuar escapa. Se não pontuar, ainda tem seis gols a mais de saldo. O Cuiabá e Curitiba na última rodada, o Atlético Goianiense vem a Belo Horizonte jogar contra o América, que briga por vaga na Libertadores. O Cuiabá tem três pontos a mais que o Atlético Goianiense e tem seis de vantagem de saldo em relação ao time goiano, rival no Centro-Oeste Brasileiro. Muito obrigado pela sua companhia. O Atlético derrotou o Cuiabá. Fala, galerinha. Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e qual a posição do seu time do coração na tabela. Comente aí, eu estarei lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like ajuda bastante o crescimento do canal. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos até o fim do ano. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri